Fala família, tudo bom? Continuando as nossas especulações sobre a Teneré 300 T3 ou Teneré 320, o que quer que seja Eu quero bater um papo com vocês aqui pra gente especular qual o pacote que vem nessa moto Pacote eletrônico, pacote de motorização, a gente já falou um pouco antes, né? No vídeo de mais cedo, a gente falou do que que poderia vir de motorização Mas hoje, agora, nesse vídeo de agora, eu quero bater um papo com vocês Especulando qual o pacote que vem nessa moto De acessório, eletrônica, o que que vem nessa moto? Nessa provável Teneré 300 T3, Teneré 320, Teneré 350 A gente não sabe porque é totalmente uma incógnita Então eu quero colocar aqui algumas ideias minhas Começando, eu acho que essa moto poderia vir primeiramente com, claro, ABS nos dois canais Pra fazer a diferença aí no mercado A XRE já tem ABS nos dois canais A Lander não tem É um ABS em um canal só Então essa Teneré, pelo menos aí, chegar com ABS nos dois canais Pelo amor, picolé de chuchu, pelo amor Bota dois canais nessa josta Tá? Primeiramente, tá? Um ABS nos dois canais ABS nos dois canais Um ABS não, ABS nos dois canais Segundamente Um painel decente Por favor Nada daqueles painéis vagabundos Aquele painel vagabundo que tem na Lander Vamos tentar fazer mais incremento nesse painel Eu não tô nem pedindo o painel TFT, hein? Olha, picolé de chuchu Não tô nem pedindo o painel TFT Porque eu acho que vai ficar muito caro Acho não, tenho certeza Não precisa Não precisa de um painel TFT Mas vale a pena um painel aí Parecido com o da T7 Que tal? Um painel digital Tipo um tablet Na vertical Vale a pena, hein? Um painel desse aí Imitando o da T7 Seria legal Seria uma boa Seria uma ótima Então, painel Pode ser um painel LCD mesmo Mas o ideal mesmo Você quer ver a moto ficar linda? Poderia ter um painel aí misto Com ponteiros analógicos E marcadores digitais Pode ser na vertical Pode ser um painel Até lembrando a F800 Da BMW Que eu acho belíssimo aquele painel É um conjunto vertical Com mostrador analógico e digital Então, poderia ter essa inspiração Que tal? Mas eu acho que o picolé de chuchu Vai seguir a linha da T7 Tomara E aí, vamos lá Full LED É óbvio que nos tempos de hoje Se essa moto Ela quer se manter no mercado E bater venda, né? Ela tem que ter full LED Então, não adianta botar Para entrar na concorrência Botar farológeno Não rola Então, a gente conta Sim Com full LED E eu não estou falando só No bloco óptico, não Eu estou falando também nos piscas Então, completa Full LED Mesmo Full Nos piscas No farol Na lanterna traseira Completamente LED Beleza? O que mais a gente pode pensar? Suspensão invertida? Hum Seria uma boa Seria uma ótima Suspensão invertida Numa Teneré 320 Ou T3 Seria muito louco E seria um diferencial incrível Para essa moto Mas Duvido muito Que a Yamaha Coloque uma suspensão invertida Numa moto Que eles querem ter aí Um custo de fabricação De produção Baixo Então, eu acho Que eles não colocariam Não é prática Do picolé de chuchu Lançar motos Assim De Baixa cilindrada Com Uma suspensão invertida Eu sei que vocês podem falar Ah, mas tem a MT-03 nova Tá Mas ela é cara Ela é bem cara Tá Mas sim É uma possibilidade Não custa nada sonhar Então A gente está falando de Suspensão invertida A gente está falando de Full LED Painel LED Painel ok LCD Mas Tendo um design aí Melhorado Por favor Por favor Por favor Picolé de chuchu Tá Por favor O que mais a gente pode pensar Ah Rodas Com pneus Sem Câmara Câmara Até que o projeto Ou mais Mais 18 litros De propósito Que ela possa ser De rodovia Que ela possa ser De estrada De rodovia De cidade E de estrada Lembrando que estrada É uma via não pavimentada Então Não vamos chamar de off-road Né? Mas Uma moto que ela tem aí Que ela atenda A todo tipo de terreno Esse seria Esse seria pra mim O ponto mais importante Juro pra vocês Parece que não Mas Pra mim Esse seria o ponto Mais importante Porque Hoje a Teneré 250 É uma moto De múltiplo Propósito Você pode usar A Teneré 250 E a gente vê As pessoas usando Em diversas De diversas formas Seja Na rodovia Sim Devagar e sempre Né? Na cidade Ou Numa estrada Né? Num terreno Mais acidentado Eu não vou falar Off-road Tá gente? Não é off-road Mas num terreno Mais acidentado Numa estrada Então Seria muito interessante Mas Muito interessante Que o Picolé de Chuchu Fizesse esse projeto T3 Com uma moto De múltiplo Propósito Que pudesse atender Ao brasileiro Dessas 3 formas No uso urbano Com economia E eficiência energética Uma ciclística boa Pra usar na cidade Que seja uma moto fácil Pra locomoção Entre os carros Alta E eficiente Uma moto boa Pra viagem Que tivesse Uma cavalaria E um torque Muito bom Pra você poder fazer Ultrapassagem Sem problemas E que não ficasse esgoelando Pra você chegar A uma velocidade segura De ultrapassagem Né? E uma moto Que tivesse Um custo de suspensão E pneus bons E uma ciclística boa Pra você poder Usar Não no fora de estrada Mas num piso Mais acidentado É isso pessoal Eu provavelmente Esqueci várias outras coisas Mas exatamente Essa é a deixa Pra vocês Coloca aí nos comentários O que mais Vocês imaginam Pra uma Provável T3 Teneré 300 Ou Teneré 320 Teneré 350 Quer que seja Deixa aí nos comentários Eu quero saber O que vocês pensam Qual o pacote aí Que virá nessa moto Ou que a gente pode imaginar Que especular Tá bom? Pessoal Quem quiser participar Lá do Apoia-se Aqui do canal Pra me ajudar Nas viagens Que eu farei Nos projetos Que eu tenho Aqui de viagem Por favor Coloca lá No teu browser Ou aí no teu celular Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Apoia.se Barra Chico Sepúlveda Quem quiser Apoiar A partir de R$25 Pode já começar O apoio Tá? Agradeço demais A todos vocês Que tem me apoiado Agradeço demais A todos também Que tem doado A vaquinha Que era pra Himalaya E agora é pra Laurinha Muito obrigado A gente já conseguiu Alcançar mais de R$4.000 Sou muito grato A todos vocês Mas eu peço Continuem A gente precisa Bater a meta Dos R$20.000 Tá bom? Um beijo pra vocês Quem é inscrito no canal Ó Deixa aquele joinha Deixa o like E aproveita também Pra tocar o sininho Tá bom? Ah Me acompanhe lá no Instagram Tá? Promoções de todos Os meus patrocinadores Todos os dias Um beijo Tamo de Psyduck Vocês vão acompanhar mais agora Psyduck aqui no canal Tá bom? Vocês vão acompanhar mais vídeos Da Psyduck Vocês querem mais vídeos Na Psyduck Na Mala Acabada Na Chiquinha Na Voltz Qual Ou na Na Cebezona Qual das motocas Do canal Vocês querem mais ver vídeo Deixa aí nos comentários Que vai ser legal Pra Pra eu Ter uma ideia Do que vocês querem ver Um beijo Muito obrigado E até amanhã O que vocês querem ver Obrigado.